Olá, eu sou Amanda. Eu sou um brasileiro, e eu sou um brasileiro. Olá! O YouTube não está notificando muitos dos meus inscritos aqui no canal quando eu lanço um vídeo novo. Então, eu vou pedir para você, para tudo o que você está fazendo antes de assistir esse vídeo, já clica no botão inscreva-se. Se estiver em vermelhinho, significa que você não é inscrita do canal. Então, já se inscreve e ativa o sininho. O sininho é muito, muito importante para quando eu lançar vídeo, você já vai ser notificada. E isso me ajuda também com as visualizações. Como muitas pessoas não estão sendo notificadas, não estão recebendo notificação dos meus vídeos, a visualização média do canal está caindo. O YouTube entende que o meu conteúdo não está gerando tanto interesse para os meus inscritos. Então, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente continuar crescendo cada vez mais aqui o canal. Tá bom? Obrigada! Não sei se vocês já repararam, mas todos os coreanos, homens e mulheres, são pessoas muito rápidas. É a galera do palipali, que significa rápido, rápido, rápido em coreano. E eles são assim para tudo na vida. Isso os torna, muitas vezes, pessoas mais diretas. Então, não é igual nós, brasileiros, que a gente floreia muito, a gente enrola um pouco para falar. Os coreanos são extremamente diretos. Isso a gente percebe até mesmo na língua coreana. Tem muitas palavras que os coreanos usam no dia a dia que são abreviações. Então, por exemplo, namorado em coreano é Namja, Chingu. Para encurtar, eles falam Namjin. Então, é Nam, de Namja, e Ching, de Chingu. Então, fica Namjin. Então, a gente percebe que até com as palavras eles querem encurtar. Então, eles são assim naturalmente na vida deles. Inclusive, eu já recebi algumas mensagens de inscritas que falam Ai, Amanda, eu conheci um coreano no aplicativo sei lá o quê. Vou até fazer uma pausa, porque eu já falei aqui no canal que não é para vocês usarem esses aplicativos. Mas o foco não é esse, então eu não vou falar sobre isso hoje. Ai, e ele é muito grosso. Ai, eu dei match com ele no aplicativo Tinder e ele ficou bravo, porque ele falou, se você não vai vir para a Coreia, por que você fez match? Por que você deu like em mim? Eles são muito grossos. Por que eles são assim? Ai, eu falei. Falei, amiga, realmente, coreano é muito direto, sabe? Se você entrou num Tinder coreano, que seja, e você deu like na pessoa e você não mora na Coreia, você não tem interesse para a Coreia, como vocês vão se encontrar? Vocês não vão se encontrar. Então, não faz sentido você dar match com ele, sendo que vocês nem vão se conhecer, sabe? Então, não é que ele foi grosso, ele simplesmente falou a verdade. Essa cultura acaba sendo um pouco sem noção, sabe? Então, eu vou dar um exemplo de uma atitude que os homens coreanos fazem que eu, particularmente, acho muito sem noção. Eu fiquei muito constrangida quando eu passei por isso e realmente acontece muito. Como eu já falei algumas vezes nos vídeos para vocês, quando um homem coreano vai sair à noite, ele sempre sai com os amigos homens. É muito difícil você ver galera misturada, igual no Brasil, sabe? Se os homens saem, eles saem entre eles e as mulheres saem entre elas. Dificilmente você vai ver grupo misturado assim. E aí, estava eu na minha primeira noite na Coreia. Eu tinha ido jantar, né? Com a Esther, minha amiga, e com a Tina, que é minha amiga que mora lá na Coreia, que recebeu a gente. E a gente estava num bairro que não era turístico, né? Porque era o bairro onde minha amiga mora. E aí, nós estávamos nós três no restaurante, a gente estava comendo, a gente estava bebendo. E do nosso lado, tinha uma mesa com, acho que uns seis meninos, assim. Eles eram bem novinhos, acho que eles eram haksenhas, eles eram estudantes, se eu não me engano. E aí, eu não sei por que a gente começou a conversar com eles, ou eles começaram a conversar com a gente, não sei. Só que daí, um menino virou para mim e falou assim, Ah, escolhe quem você acha mais bonito da mesa. Aí eu... Ó, o Tiaguinho, tipo, do nada, por que, né? Aí ele, ah, escolhe quem você achou mais bonito. Aí eu, ah, tal pessoa. Aí perguntou para a Esther, escolhe quem você achou mais bonito. Aí a Esther, ah, tal pessoa. Aí a Tina, minha amiga foi e escolheu tal pessoa. Aí eu fiquei, nossa, que estranho, né? Pedir assim, mas ignorei. Aí, quando a gente escolheu, aí ele falou, Ah, tá bom, então agora é a nossa vez. Eu escolho você, não sei o quê. Aí eles começaram a escolher quem eles achavam mais bonita. Só que assim, isso é muito constrangedor, sabe? Porque acaba, não só acho que gerando uma competitividade, mas também, se você não é escolhida, sabe? Você fica muito... Ah, você fica muito sem graça. É que eu era a única não oriental, né? A Esther, ela é brasileira, mas ela é descendente de coreana. Então, eu era a que tinha a beleza mais diferente ali. Então, eu sempre acabava sendo escolhida, mas eu fiquei pensando, Nossa, imagina se não me escolherem? Eu vou ficar muito mal com a situação, né? Mas ok, aí a gente ignorou. Aí a gente estava, a gente ajudou, aconteceu a mesma coisa. Os meninos começaram a escolher quem eles achavam mais bonito da mesa e pediram para a gente escolher. Aí a gente levou na brincadeira, já começou a rir e tudo mais. Só que eu percebi que isso é um costume para justamente encurtar. Eles já querem saber quem você achou bonito, quem eles acharam bonito, para ver se dá match, para eles já irem mais focados. Então, esse negócio de você ser muito rápido, muito direto, acaba suando um pouco sem noção, sabe? Porque, poxa, eu não quero me expor com alguém. E a gente percebeu muito isso quando a gente estava num bar lá em Taiwan. A gente estava num bar muito famoso que tem lá, assim, que tem pessoas muito bonitas, né? E aí a gente estava num lugar, assim, só nós três, bebendo e tal. Aí, do nada, chegou um cara, cutucou a gente e falou Ah, escolhe aí quem vocês acham mais bonito. Só que daí a gente estava meio de saco cheio já disso, né? Aí a história olhou para a minha cara e tinha dois. Um era realmente muito mais bonito que o outro. E ele que tinha cutucado a gente para escolher. Só que ele era muito... Tem uma expressão em coreano que fala Ele era muito meio folgado, assim, sabe? Ele cutucou a gente. Ah, escolhe aí quem vocês acham bonito. Aí a história olhou para a minha cara, olhou para os dois e escolheu o mais feio, né? Falou, ah, ele. Aí o cara olhou para a cara dela, tipo, o quê? Aí olhou para mim e falou assim, ah, só vez. Tipo, gente, bem essa cara mesmo, sabe? Bem grosso. Aí eu, ah, escolheu ele também. Juro. Aí tinha uma outra amiga. Ele nem perguntou. Ele apagou o cigarro dele e saiu andando. Tipo, saiu andando bravo. Tipo, muito bravo porque a gente escolheu o amigo dele e não escolheu ele. Ficou uma situação tão pesada que eu olhei para a cara dela e fiquei, meu, você viu isso? Aí lá, eu escolhi o outro de propósito. Ele era muito folgado. Eu falei, ah, é amiga. Eu também achei ele muito folgado. Então, assim, existe algumas atitudes que acabam sendo muito desconfortáveis, assim, sabe? Eu realmente fiquei desconfortável. Eu não gostaria de fazer isso com as minhas amigas, sabe? De repente, eu estou aqui no Brasil, numa mesa com as minhas amigas, aí do nada chega um monte de cara para meio que ranquear, sabe? Ah, quem acha mais bonito. Eu acho isso muito escola. Muito quinta série B, sabe? Quando eu fazia listinha das mais bonitas, dos mais bonitos. Acho muito infantil. É uma coisa que realmente me incomodou bastante na Coreia. Meus amigos aqui do Brasil não fazem isso. Então, eu acredito que seja um costume bem de lá mesmo, bem da Coreia. Não é daqui do Brasil. Os coreanos daqui não fazem isso. Mas, se você for para lá e eles perguntarem para você falar quem você achou bonito, não ache estranho. Realmente, isso acontece. E eles vão meio que ficar insistindo até você falar, sabe? Porque no começo eu ficava, ah, não, não quero falar. E eles, não, fala, fala. Porque coreano tem costume de competir em tudo. Então, ele quer competir também na questão da beleza, sabe? Não sei se as coreanas fazem isso, mas os homens coreanos, quando estavam em galera, normalmente faziam isso. Então, eu acredito que seja realmente para encurtar o caminho, para já escolher quem eles querem, direto, reto e tchau. Esse foi o vídeo de hoje. Primeira vez que eu estou gravando agora no novo cenário. Meu quarto ainda não está pronto, então eu não sei se eu vou gravar aqui ou se eu vou gravar em outro lugar. Então, me conta se você gostou desse cenário aqui nos comentários. Aproveita para já deixar seu like, já compartilha com as amigas também. Não esquece de me seguir no Instagram, se inscrever no canal. E é isso, gente. Um super beijo e até a próxima. Tchau!